Ivete Sangalo! Boa noite! Poderosa! Vem assim a noite do pop, a gente é pop! Bora aqui, Rock in Rio! Vamos botar os braços lá em cima! Vem, minha glória, minha delícia! Alô, banda! Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Eu te amo, eu te adoro, manhã Quero bem Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo! Atenção, Rock in Rio! Vai subir, vai! A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo E cantando Quando a gente ama Não vem sem dinheiro Só se quer amar De jeito madeira Não quero dinheiro Sincero Isso eu quero Eu te amo Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te bem Eu te quero muito bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Meu amor Não quero muito Eu te amo Não quero dinheiro Não quero dinheiro Vou bater o rock in Rio pra cantar Joga a mão em cima É em cima Não quero dinheiro Eu te amo Quando a gente ama Só se quer amar Eu quero mais alto Joga pra cima esses braços Tira o pé do chão aqui Dia Brasil A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Eu só quero amar Eu só quero amar De jeito maior Não quero dinheiro Eu só quero sincero Eu digo ao mundo inteiro Eu só quero amar Eu só quero amar